Oh minha alma, retorna a tua paz Como criança, bem tranquila, no regaço o acolhedor de sua mãe Oh minha alma, retorna a tua paz Como criança, bem tranquila, no regaço o acolhedor de sua mãe Minha mãe é a Virgem Maria E ela que agora vai me acolher Me abraçar, me perdoar, me compreender Me acalmar, me ensinar, me educar Me formar, me amar Oh minha alma, retorna a tua paz Como criança, bem tranquila, no regaço o acolhedor de sua mãe Oh minha alma, retorna a tua paz Como criança, bem tranquila, no regaço o acolhedor de sua mãe Minha mãe é a Virgem Maria E ela que agora vai me acolher Me abraçar, me perdoar, me compreender Me acalmar, me ensinar, me educar Me formar, me amar Minha mãe é a Virgem Maria Minha mãe é a Virgem Maria E ela que agora vai me acolher Me abraçar, me perdoar, me compreender Me acalmar, me ensinar, me educar Me formar, me formar Oh minha alma, retorna a tua paz Ah, me befaz Ah Ah Amém. 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 Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos visíveis e invisíveis, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada, meu Senhor e meu Deus. Por mais o amanhecer, na sua presença, obrigada pela certeza da sua proteção, do seu zelo, do seu amor por nós. Dá-nos um coração cada dia mais grato, meu Senhor. Quantos que deitaram ontem para dormir com saúde, vivos e que hoje já fizeram a sua passagem. Nós aqui estamos, meu Senhor, não porque somos melhores, mas porque tudo é feito conforme a sua vontade no seu tempo e também conforme a sua misericórdia. Mas aqui estamos, conseguimos acordar, conseguimos levantar. E aqui estamos, meu Senhor, para uma intimidade maior convosco. Não por nós mesmos, porque nós não somos capazes, mas por sua misericórdia, que é infinita. O Senhor nos traz a oração, porque o Senhor nos ama. Obrigada, meu Senhor, meu Senhor, meu Deus. Vinde, Espírito Santo, vinde ao paráclito, ao fogo abrasador. Vinde a nós. Vinde a nossa mente. Vinde ao nosso coração, às nossas atitudes e desejos. Vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, purificador das almas, alegria dos anjos, luz dos patriarcas, inspiração dos profetas, palavra e sabedoria dos apóstolos. Vinde, Espírito Santo, vinde a nós. Peçam e lhes será dado. Nem sabemos o que convém pedir. Sendo assim, podemos pedir o que desejarmos, por intercessão de São Miguel Arcanjo. Como só Deus sabe tudo, o pedido mais importante é a fé, para entendermos a vontade de Deus. O próprio Jesus nos ensinou, quando estava angustiado no Jardim das Oliveiras. Ele pediu ao Pai que afastasse aquele cálice, mas depois disse, Pai, que aconteça conforme a sua vontade. Assim, podemos pedir tudo, mas que nosso maior desejo seja fazer a vontade de Deus. Amém, aleluia. Povos todos do universo, batei palmas, gritai a Deus aclamações de alegria, aleluia. Louvai, louvai, ó servos do Senhor, louvai, louvai o nome do Senhor. Está no Salmo 112. Bendito seja o nome do Senhor, agora e por toda a eternidade. Do nascer do sol até o seu ocaso, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está acima das nações. Sua glória vai além dos altos céus. Quem pode comparar-se ao nosso Deus, ao Senhor, que no alto céu tem o seu trono e se inclina para olhar o céu e a terra? Levanta da poeira o indigente e do lixo ele tira o pobrezinho para fazê-lo assentar-se como os nobres. Assentar-se como os nobres do seu povo. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Angelita. Bom dia, Rosiane Moura. Acácio, bom dia. Bom dia, Adeli Quaresma. Fátima Santos, bom dia. Bom dia, Zenita Santos. Vanusa, bom dia. Bom dia, Bom dia, Exaltina. Rosa Próspero, bom dia. Bom dia, Maria Inês. Isso, Maria Inês. Rezando por Sofia. Bom dia, que Deus possa visitá-la nessa manhã. Júnior Torres, bom dia. Bom dia, Vanusa, o casal aí, juntinho em oração. Que Deus abençoe vocês. Bom dia, Zusa. Bom dia, Bete Jardim. Kenia, bom dia. Gratidão, Kenia, pela companhia. Porque esteve aqui conosco ontem. Com todo amor, com todo zelo, com toda atenção. Valdirene Baleeiro, chegando aqui. Bom dia. Bom dia, Sandra Passagem. Claudinho Passagem, bom dia. Bom dia, Eva Ferreira. Bom dia, Maria Elza. Graciela e Balbino, bom dia. Bom dia, Maria Santos. Que Deus abençoe cada um de nós nessa manhã. A Cássio, bom dia. Que Nossa Senhora vá visitando os nossos. Que Nossa Senhora vá nos cobrindo com seu manto protetor. Que ela vá chamando também seus filhos à oração. Que ela vá mostrando àqueles filhos que buscam apenas os milagres de Deus. E mostrando o caminho da oração. Porque nós temos que buscar é o Deus dos milagres. Buscando o Deus dos milagres, nós temos tudo. Porque Ele é tudo pra nós. Quando a gente busca apenas os milagres, a graça acontece e nós esquecemos o nosso Deus tão grandioso e misericordioso. Tanta misericórdia Deus tem pra nós. E às vezes as almas as dispensam, como Ele dizia pra Santa Faustina. Nós não dispensamos, meu Senhor, como eu dizia ao meu Pai naquele momento derradeiro. Nós não dispensamos a misericórdia de Deus. Nós a queremos, nós necessitamos da misericórdia dEle. E assim a gente começa o nosso dia pedindo a Deus a sua misericórdia que é infinita. Que transborda. Que vem com tanto amor. Com tanto zelo. Diva Gonçalves, bom dia. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe sua família. Fátima Sá, bom dia. Deus abençoe a cada um de nós. Deus não reúne o povo à toa. Tenhamos essa certeza. Já te peço, meu Senhor, Cada um, cada uma que está aqui. Aqueles que vão chegar depois pra oração. É porque nós cremos no Senhor. É porque nós sabemos que o Senhor é tudo pra nós. Divino Jesus, nós vos oferecemos esse texto que vamos rezar. Meditando nos mistérios de nossa redenção. Concedem-nos virtudes que nos são necessárias para bem rezá-lo. E a graça de ganharmos as indulgências dessa santa devoção. Oferecemos particularmente em desagravo dos pecados cometidos Contra o Santíssimo Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. Pela paz do mundo, pelos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Pela conversão dos pecadores. Pelas almas do purgatório. Pelas intenções do Santo Padre, o Papa. Pelo aumento e santificação do clero. Pelos sacerdotes da nossa paróquia, da nossa diocese. Mas os do mundo inteiro. Lembra que de forma particular, pelo Padre Marcos Henrique. Que sempre reza conosco e nos deixa sua bênção sacerdotal. Pela santificação das famílias. Pelas missões. Pelos doentes, meu Senhor. Doentes do corpo, da mente, da alma. Pelos agonizantes. Pelos agonizantes. Quantos estão no último segundo de vida agora, meu Senhor? Não permitais que façam a sua passagem. Sem ter um arrependimento contrito, meu Senhor. Sem te reconhecer como o único Salvador nosso. Por aqueles que pediram o que prometemos às nossas orações. Por todas as nossas intenções particulares que agradam a Deus. Por todas as intenções que estão no meu caderninho. Por aquelas que estão no grupo, unidos pela fé. Mas tantas que chegam até mim. Pelas nossas intenções particulares que agradam a Deus. Pela nossa cidade, pelo nosso país. Pelo amor e pela paz no mundo. Antônio Marcos, bom dia. Que Deus te abençoe. Que bom que está aqui rezando conosco. Que Deus abençoe a sua família. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso. Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos. Ressuscitou o terceiro dia. Subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. De onde advira julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo. Na Santa Igreja Católica. Na comunhão dos santos. Na remissão dos pecados. Na ressurreição da carne. Na vida eterna. Amém. Leana Araújo. Bom dia. Que Deus te abençoe. Deus abençoe os seus. Já estamos em oração. Pelo Padre Lama. Pelo Seminarista Lucas Salete. Edna Maria. Bom dia. Que Deus te abençoe. Que bom que já está aqui conosco em oração. Deus abençoe sua família. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos. A quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Gisele Soares. Bom dia. Bom dia. Que Deus te abençoe. Que bom que chegou para rezar conosco. Que Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. Volte sempre. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Aleluia. E hoje contemplaremos os mistérios gloriosos. Mas antes, vou deixar a Lena falar o bom dia dela. Vamos lá, Lena. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos nós. Eu falo muito, né? Às vezes eu não dou nem oportunidade de quem está rezando comigo dizer o seu bom dia. É tão bom, meu irmão e minha irmã. A gente dizer bom dia. São desejos do nosso coração e da nossa alma. Bom dia àqueles que vão rezar depois, pelo Face, pelo YouTube. Àqueles que, de repente, eu nem vejo o nome porque estão ali nos grupos com configuração que eu não consigo visualizar. Mas Deus conhece. Deus sabe o nome de cada um de vocês. E Deus agracia vocês com um dia realmente muito abençoado. No primeiro mistério, contemplamos a ressurreição de Cristo, nosso Senhor. Nessa dezena, meu Senhor, eu te suplico por aqueles que estão sofrendo dores intermináveis nesse momento. Quantas dores, meu Senhor, os vossos filhos sofrem, aqueles que estão sofrendo com o câncer, mas também alguns, meu Senhor, que a gente não sabe o porquê, mas o Senhor sabe. A causa de tantas dores, aqueles que sofrem nos ossos, nas articulações, que sofrem de fibromialgia. quantas dores os vossos filhos sofrem. Ainda bem, meu Senhor, que nós sabemos que tudo nesse mundo é passageiro. Somente a sua palavra não passa. É essa a nossa esperança. E o céu existe, que nós batalhemos por ele. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Neide Ferreira, bom dia. Que Deus te abençoe. Que bom que já chegou pra rezar conosco. Deus abençoe sua família. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vilsson Fernandes, bom dia. Que Deus te abençoe. Deus abençoe sua família. Deus abençoe Cauã. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Santa Luzia, rogai por nós. São João Batista Scalabrine, rogai por nós. Senhor, que sois o eterno sacerdote da nova aliança, tem de piedade de nós. Cristo, que nos edificais como pedras vivas no templo santo de Deus, tem de piedade de nós. Senhor, que nos tornais com cidadãos dos santos do reino dos céus, tem de piedade de nós, misericórdia de todos nós. No segundo mistério, contemplamos a ascensão de nosso Senhor ao céu. E nessa dezena, meu Senhor, eu te peço por aqueles que estão presos nos vícios desse mundo, quão difícil é a prisão, meu Senhor, alguém se sentir que está ali numa situação que não consegue sair. Os que estão nas cadeias, nas penitenciárias, mas aqueles que estão aparentemente livres, mas que estão presos, estão presos sim nos vícios desse mundo. Muitos caem ali, meu Senhor, de repente por uma persuasão de alguém, e aí não consegue sair mais. E eles sofrem tanto, meu Senhor. Quantos medos, mas também quantas agressões, quantas famílias vivendo essas dificuldades, meu Senhor. transformar e libertar enquanto há tempo. Sustentar essas vidas, meu Senhor, no Seu amor, na Sua providência, nos Seus livramentos, na Sua proteção, na Sua misericórdia. Sueli Lima, bom dia, que Deus te abençoe, que bom que está aqui conosco em oração, nessa intimidade com o Senhor e com Nossa Senhora. Francisco de Assis, Lisbao, bom dia, Deus te abençoe, Deus abençoe sua família. Nossa Senhora vai trazendo os seus para a oração. Ela vem pedindo, reze, 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 filhinhos meus, voltem logo para o meu filho Jesus, enquanto há tempo. porque ela nos ama e ela nos pede. Ela sabe o que é melhor para nós. Nilceia Oliveira, bom dia, minha irmã, que Deus te abençoe, Deus abençoe sua família. Está chegando mais alguém, ainda não consegui visualizar. Olegina Gama, bom dia, Deus te abençoe, minha irmã, Deus abençoe sua família. No segundo mistério, contemplamos a ascensão de nosso Senhor ao céu. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelos aniversariantes de hoje, da semana, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. pelos endividados. Pelos endividados, mostrai meios, meu Senhor, mostrai meios para sair das dívidas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei, principalmente as que mais precisarem, da vossa infinita misericórdia. Santo Expedito, rogai por nós, São Joaquim Santana, rogai por nós, São João de Deus, rogai por nós, São João da Cruz, rogai por nós, São João Paulo II, rogai por nós. No terceiro mistério, contemplamos a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos com Maria no cenáculo, em Jerusalém. E te pedimos, meu Senhor, dai-nos a sua luz, vinde, ó paráclito, ó fogo abrasador, vinde a nós. Nessa dezena, meu Senhor, eu te peço, mostrai a sua luz àquelas famílias que estão vivendo em pé de guerra. Aquelas famílias, meu Senhor, que de repente até vivem muito bem, mas aí quando o pai e a mãe fazem a passagem, aí se desestrutura. E aí começa o meu Senhor a brigar pelos bens, pela herança, meu Senhor e meu Deus, que aqueles filhos, meu Senhor, comecem a lembrar de reconhecer tudo que os pais fizeram por eles e comecem a rezar pela alma deles. Os bens materiais passam, o pai e a mãe se foram, porque tudo aqui na terra se vai. Então que essas famílias, meu Senhor, tenham mais união, tenham paz, misericórdia, meu Senhor, misericórdia daqueles casais também que estão sempre em desentendimento. Restaure matrimônios, meu Senhor, misericórdia daqueles filhos que estão ali na presença de xingamentos, de desamor. Mostrai o seu amor a essas famílias, a esses filhos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Paulinho Antônio, bom dia, ele deixou um bom dia pra você, Leina. Que Deus te abençoe, Deus abençoe sua família. Que bom que está aqui em oração conosco. Bom dia pra aquele ou aquela que está aqui e que eu não consigo visualizar o nome. Por isso que é bom sempre colocar o comentário e a gente vai visualizando. Acho que eu rezei o Pai nosso, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, minha mãe, entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelos nossos irmãos que vivem em condições de rua, visitai-os, meu Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rezo pelos que sofrem de doenças raras. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Por aqueles que estão providenciando tratamento, providenciando alguma cirurgia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quando vier o Defensor, que eu vos mandarei, o Espírito da Verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim, e vós dareis testemunho, diz o Senhor. Aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Santa Faustina, rogai por nós, Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós, São Pio de Pitreocina, rogai por nós. No quarto mistério, contemplamos a assunção de nosso Senhor ao céu. Nessa dezena, meu Senhor, eu te suplico por todas as almas do purgatório. Eu te suplico também, meu Senhor, pelos pecadores, pelos pecadores de toda a igreja, pelos da minha casa, pelos dos meus vizinhos, por todos os pecadores. Buscai-os, meu Senhor, para vós e nos ajude na conversão diária. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Rezo pelos desempregados, pelos empregadores. Vá visitando, meu Senhor, vá providenciando. Aqueles que entregaram currículos e que estão engavetados, trazei-os para cima da mesa para serem reanalisados. Rezo por todos os trabalhadores, de forma particular por aqueles, meu Senhor, que trabalham em áreas de risco. Tirai dos ambientes de trabalho toda inveja, meu Senhor, todo desejo de competição. Trazei paz nos ambientes de trabalho. Rezo também pelas pessoas que estão nas estradas, em viagens, aqueles que estão se programando para sair. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, minha mãe, entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rezemos pelos nossos pais. Eles são nossos pais, mas são teus filhos, meu Senhor. E os nossos filhos são teus primeiro. Rezemos por todos os membros da nossa família. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela alma do meu Pai, dois meses da sua passagem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu Senhor, quantos filhos vosso, meu Senhor, estão agora com boletos na mão para serem pagos? Estão sem saber os meios, meu Senhor, para quitarem? Quantos estão com pendência nas farmácias, mas precisam de medicação? Vá, meu Senhor, vá mostrando caminhos, mostrando meios, o Senhor pode. Vá livrando os seus filhos dessas aflições, mas de tantas outras. Quanta ansiedade, meu Senhor. Quantos motivos que fazem os seus filhos estarem aflitos no mundo de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rezo pelas pessoas humilhadas, muitas vezes humilhadas dentro do próprio lar. Misericórdia, meu Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, faze o nosso coração semelhante ao vosso. Ó doce coração de Maria, sede a nossa salvação e a nossa guia. No quinto mistério, contemplamos a coroação de Nossa Senhora no céu como rainha de todos os anjos e santos. como a gente não pedia a essa mulher, a essa mulher tão bondosa, tão amorosa, como não pedia a sua intercessão pelas nossas causas. Ela é a rainha de todos os anjos e santos. Ela é a nossa mãe que Jesus mesmo nos deu, ela como mãe nossa. Passe à frente, minha mãe, interceda pelas nossas causas. E quando a gente diz passe à frente, não é passar à frente de Jesus, é passar à frente das nossas causas, é interceder. A mãe pede, o filho atende. Nessa dezena, eu te suplico, meu Senhor, por cada pedido que vai subindo ali nos comentários, por aqueles pedidos que ainda vão chegar, por todos aqueles intercessores, compartilhadores, aqueles que estão evangelizando, meu Senhor, enviando a oração, muitas vezes acalentando corações aflitos. Quando a gente manda a oração, a gente nem sabe como está o coração de quem vai receber. Claro que tem alguém que não acolhe, mas a semente é jogada, meu Senhor. Ai, cada um acolhe da forma que quiser. O importante é a gente enviar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Quem é essa que avança como a aurora, formosa como a lua, brilhante como o sol, terrível como um exército em ordem de batalha. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Jesus e Maria, eu vos amo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rezo pelas famílias, neste dia internacional, a elas dedicado. Recordem à sociedade o valor da vida doada e partilhada. Abençoai essas famílias, meu Senhor. Rezo para que os migrantes e refugiados sejam alcançados por políticas públicas que os favoreçam em sua luta por vida digna. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Leana Maria, bom dia. Que Deus te abençoe. Que Nossa Senhora te abrace por mim e que ela zele por sua família. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rezo pelas tantas pessoas especiais, rezo pelas famílias dessas pessoas, que são famílias especiais, escolhidas por Deus. Rezo por professores de apoio, por especialistas que as atendem. Deixo o meu bom dia a alguém que clicou agora, com um joinha, mas que eu não vi seu nome. Que Deus te abençoe. Se você puder clicar no meio do vídeo, eu vou conseguir visualizar. Que Deus te abençoe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que bom, Leana. Ela disse que Junim está rezando com ela. Bom dia, Junim. Que Deus te abençoe. Que Nossa Senhora te abrace por mim. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Ó doce coração de Maria, seja a nossa salvação e a nossa guia. infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e sempre tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo e para mais os agradecer, minha Mãe, vos saudamos com uma salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós, Bradamos, os degradados, filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas. Ei, após, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vou ver, e depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E o Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Glorifiquemos, desculpa, glorifiquemos o Senhor com a nossa vida, sejamos sal da terra e luz do mundo, pela intercessão de Nossa Senhora, de São José, de São Miguel Arcanjo, de Santa Joana, de Lestonac, Santa do dia. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Gratidão, meu Senhor, gratidão sempre, mas eu te suplico por um coração ainda mais grato, um coração que arda e queime de amor por vós e por Nossa Senhora. Gratidão, meu irmão e minha irmã, gratidão por estarem aqui conosco, pela fé, pela confiança, pela esperança em quem pode fazer por nós. Teresinha Souza, bom dia, prima. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua família. Que o Espírito Santo esteja sempre conosco. Tenhamos todos a paz de Jesus e o amor da puríssima Virgem Maria. Abençoado dia a todos nós. Tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor, tomo posse da bênção de hoje. E eu, tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor, tomo posse da bênção de hoje. Josefa Barros, bom dia, que Deus te abençoe. Carmen Felice, bom dia, Deus abençoe. Deus abençoe a família de vocês, os projetos. Tomo posse do Teu nome, Senhor, tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor, tomo posse da bênção de hoje.